O que você não vai cair, que vem aqui Pode invadir, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço, no meu lado Duvido que você vai querer ir embora Não apavora, pois agora a gente vai fazer fora E eu não aguento mais, eu não aguento mais Apera venha nesse celular Sobe sua foto, não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ouvir viadores aqui, aqui O que você não vai cair, que vem aqui Pode invadir, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço Apertado, duvido que você vai querer ir embora Não apavora, depois do amor a gente vai fazendo fora Eu não aguento mais, eu não aguento mais Eu não aguento mais, eu não aguento mais Eu não aguento mais, eu não aguento mais Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, vem aqui, vem invadir, invadir o meu quarto Meu abraço, meu abraço apertado, eu não aguento mais Olha pra mim, olha pra mim, vem aqui, 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri